Galera, é o seguinte, pra quem me conhece sabe que eu não tenho muito costume de fazer tatuagem colorida Então hoje aqui vai ter um desafiozinho top pra mim Então hoje eu vou tentar reformar uma tatuagem colorida que eu fiz há um bom tempo atrás Não sabia nem tatuar direito, aí já meti logo uma colorida como cobertura Pra você ver a coragem do homem como era grande Então hoje eu vou tentar reformar essa tatuagem Assisti uns videozinhos ali, uns dois workshops de colorida, pequenininho Só pra ver mais ou menos a técnica Também não é uma tatuagem tão, tão, tão complicada, mas é complicadinho Ainda mais pra mim que não tenho muito costume colorida, beleza? Então fica aí com o vídeo, valeu! Oi galera, a tatuagem é essa Pra vocês verem como tá desbotada aí, ó Infelizmente eu esqueci de gravar antes de fazer essa partinha aqui com a caneta Mas isso aqui tava praticamente apagado, velho Tanto que você vê que não dá pra ver nada, nenhum traço em preto embaixo, ó Tá mais apagado que esses aqui, ó Então Vamos ver o que dá pra fazer Aí se é uma tatuagem que tá bem gasta mesmo, hein? Tá bem apagada Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Fiz um rosinha ali misturado com vermelho Peguei esse vermelho mesmo Botei meio batoque branco E meio batoque vermelho E ficou esse rosinha aí Eu dei uma misturada Às vezes eu dou uma misturada nele Pego a tinta vermelha Dou um pinguinho no rosa Pra não ficar só o vermelho e o rosa também, né? Aí vai ficar um degradêzinho filé Como vocês vão ver mais pra frente Quando a tatuagem estiver quase pronta, beleza? Tô tatuando com cartucho Não me adaptei em fazer tatuagem colorida com agulha Eu achei que eu machuco muito a pele, beleza? Então, essa aí eu tive uma experiência muito boa com cartucho Nunca tinha feito um trabalho colorido assim Mais bem feito, beleza? As tatuagens coloridas que eu fiz eram mais antigas Então, eu vou deixar a timelapse aí Pra logo logo vocês verem como ficou Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por TIAGO ANDERSON